Para aros comuns e tons, filme duplo fica bom? Fica ótimo! Por exemplo, o filme duplo, pra quem não sabe, filme duplo é aquela pele que tem duas camadas, duas lâminas, como se fosse duas peles mais fininhas, tá? O que que tu tem de benefício no filme duplo? Tu tem uma sonoridade um pouco mais contida, não é aquela pele que fica blam, né? Essa pele aqui que eu tô usando é a pele porosa de filme simples, é uma lâmina só. O benefício é, ela canta bastante, ela vibra bastante, porque é um filmezinho só, ela fica mais leve pra vibrar. Então, tu bate nela, ela vibra legal. Porém, às vezes, essa coisa de vibrar muito, ela pode ser prejudicial se tu não tens um tambor legal, uma madeira legal. O aro, ele não é um aro muito grosso, é um aro muito fino, então ele começa a vir aquele harmônico, sabe? Tu vai tentando afinar e parece que não chega num som legal. Então, essa parada de chegar num som legal, vem muito da qualidade da batera, tá? Qualidade do aro, qualidade do casco, da madeira, beleza? Então, quando tu tens uma batera com uma madeira legal, né, o aro, de preferência, um pouco mais grosso, tu consegue uma afinação melhor do tambor. Porém, por exemplo, tem pessoas que tocam metal, rock, ou toca worshipzão mesmo, senta a porrada na batera. Então, tipo, aí não sei se também é recomendável tocar com pele porosa, porque a pele porosa também, ela tem uma durabilidade menor, né? A pele de duplo filme, que é essa pele mais grossinha, porque ela tem duas camadas, ela tem um som um pouco mais contido, mais equilibrado. Então, aquelas harmônicos que sobem, assim, que não são legais, muita vibração e um tambor que não é legal. Esses harmônicos, eles acabam sendo segurados ali pela pele, que ela é mais equilibrada. Depois tem a pele de filme duplo, que são dois filmes, e tem a pele também hidráulica, muito famosa também. A Evans, que criou essa pele hidráulica, né, que tem, ela tem um óleo dentro, no meio das duas peles. Tu consegue perceber que tem uma bola de óleo, assim, dentro da pele. Então, ela segura mais ainda, o som fica mais aveludado. Então, na maioria dos casos, essas baterias de entrada, bateria de 3, 4, 5 mil reais, a recomendação inicial sempre é pele de filme duplo. Aquela pele transparente, que tem dois filmes, tá? Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve. Toda semana a gente joga vários conteúdos bons, legais aqui, conteúdos um pouco mais rápidos, né? Pra tu aprender aí, enriquecer o teu vocabulário de ideias, de viradas, de grooves, de técnicas, ritmos, tudo mais. Beleza?